Para transformar o Hummer 2007 em uma limusine dourada de 15 metros de comprimento, temos que fazer dois cortes na carroceria, alongar 5 metros no centro e 3 metros na parte traseira, adicionar 3 eixos, fabricar 2 tetos solares, criar o interior luxuoso e pintar toda a parte externa de dor. Já saiu? Cuidado aí que já vai soltar. Cuidado. Tá, mais um pouco. Tira, caramba. Vamos lá, só mais um pouquinho. Os fios, Fabián. Os fios. Tá, os fios, eu já sei, já sei. Aí, suave. O macaco, o macaco, o macaco, bota aqui embaixo, aqui. Abaixa a loop. Já está bom, já está apoiado, está apoiado. Toda esta parte, a extensão, onde vão os quatro eixos. Aqui temos um teto solar, um teto solar e outro teto solar na parte da frente. Eu tô vendo um detalhe com o teto solar aqui atrás. Sim. Na verdade, eu não tô gostando muito, porque, sei lá, eu fico preocupado com a tela aí atrás, já que os jovens ficam ali fazendo bagunça e tudo mais e poderiam quebrar o equipamento. Eles podem bater na tela. E pode bater na tela. E você sabe que elas são delicadas. Tudo bem, o que podemos fazer é puxar um pouquinho mais os bancos, se vocês permitirem, para que tenhamos mais área. Mais área livre ali atrás. Na verdade, o que me preocupa é que o Martin não tinha pensado nesses detalhes. Eu imaginava chegar aqui e ver outra coisa. Eu pensava que já tinham feito mais. Não, mas nós fizemos toda a parte, toda a parte da funilaria, que é mais trabalhoso. Com os clientes é sempre a mesma coisa. Estão ansiosos para ver o seu carro terminado e não valorizam todo o trabalho que foi realizado. Uau! Vão vê-la, por favor. As maçanetas foram revestidas. Os espelhos foram revestidos. Os quatro eixos e os dois tetos solares. Essa é a maior limusine que já fizemos. O que achou, amor? Peraí, deixa eu ver. Eu vi o Marcos feliz, entusiasmado. Mas a mulher, muito séria, muito quieta. Olha só, realmente deu muito trabalho aplicar esse vinil aqui. Fique à vontade. É toda sua. Vocês podem ver como está a iluminação completa do teto, de frente até atrás. Os tetos solares são deslizantes. O som está bem distribuído. Todos os encostos bordados com o logotipo de vocês. Está muito lindo. Todo o piso, a iluminação, tudo. Cada detalhe do interior está perfeito. Com toda sinceridade. Me diga, gostou ou não? Olha, Martim, na verdade, eu vou ser bem sincera com você. Eu adorei. E aí Obrigado.